Olá! Sejam muito amizade! Um vídeo para o futuro! Hoje vou fazer um vídeo sobre... Ah, não sei, não sei o que é que vou fazer. Fazer um vídeo bem à toa. Ainda não sei bem o que é que vou fazer. Olha lá! Eu vou até dar de costas para ver se vou cair. Quer dizer, quem? Achar que vou cair, deixa o like. Mas isso não vale rever o teu fim para o like. Não! Isso achar que eu consigo ir sem cair foi que também não goste. Vamos lá! Olha! Estou olhando para vocês! Não estou? Espera! Só não tapar o palco nisto! Alanto! Alanto! Vamos lá! Vamos lá! Está bom! Nós soubida! Deixa o like! Aqui também se vai我們的 Alright! Também? Vamos verá-mos todas as todas asmãs da natureza, ok? E a outra docente! O Sandardo! O Sandardo falou assim o cientista, vamos lá vai Meidia falar e como é que é? Como é que se forma o Tuval? Muito bom forma-se por uma volta de ar que está entre as duas nuvens. As nuvens quando se juntam, fazem este barulho. É o mesmo que acontece nas nuvens. Quando isso acontece, como as nuvens têm mais capacidade de ar entre as nuvens, enxocam e fazem aquilo ar. Quando tem mais força, quando isso acontece com muita mais força, antes de barulho vivem o rei. Agora vamos fazer... Espera, quando ele vira um rei, eu digo o que é que aconteceu outra vez. Eu vou fazer aqui. Não sei bem o que eu vou gravar ainda, meus. Mas vamos lá. Vamos entrevistar a minha mamãe. Pode ser aqui. Asi que ele Like. Mas se perguntava isto se trata daqui a sentir a chuva. Não. Olha a病! Olha para a camaria, não содержa. Saia! Só ligada a chuva. Você tem que ir no lugar. Olha para a camaria, olha! Não! Olha! Não, é isso que dá para eu. Olá, olá mãe! Só um bocadinho! Olá, olá, olá! Olá, olá! Não digo nada olá! Já disse! Mas agora, olá, olá, outra vez? Só com o cambramento conseguido! Não digo nada olá! Mas já disse! Mulher impressionante! O que é que vamos fazer agora meus? O que é? Mas como é que vamos fazer o resto do vídeo? Com a bateria fraca? Eu vou explicar! Vamos, o cambramento Vai ativar a câmera bateria Não, não, não! Vai ativar a câmera bateria E... Vamos continuar o vídeo! Para lá! Para, para já!